Você quer dormir, ótimo Maloqueirinha, vai cair, cuidado Rebola, dança, samba Samba? Samba, como é que samba? Samba Samba? Ela ainda não sabe A senha, ó Sou cuidadoso Eu vou mandar uma vídeo calcetada, ó Samba, pai É assim, ó Rebola agora Não, rebola Rebola é assim, ó Não é rebola Rebola é assim, ó Não, rebola é assim, ó Mas tem que ficar com a mulher É Carmen Miranda agora? Agora vai fazer Marabaliza Marabaliza, é? Marabaliza 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 Eu não quero não Tá, pai Marabaliza 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 Vem, a noite certa com a bola na mão É, vai? A noite certa com a bola na mão, né, Dário? Com a bolinha pequenininha Aquelas moedas, sabe? De mercado Mas você assim, é Marabaliza A noite certa com a bolinha E aí eu fui levantar de manhã com a tela no colo e falei, olha, pra que isso é na sua mão? Eu achei que não foi com a bolinha da Clope, era que ela dormiu, porque ela acordou e falou, cadê minha bolinha? A bolinha estava na mão dela. Olha a bolinha! Morreu! Tadinha! Você matou o fome! Olha, na hora de mexer. Olha, antes ela do que eu. Mãe, pera! Aí, Dada, você falou de mim, você ainda levantou? A Austrália promete pressão contra os holandeses. Os jogadores disseram que não tem que intimidar. Garantem a mão de soldada. Na primeira rodada, eles perderam a mão. Ela vai olhar lá, por fora. A boca deve mandar para a casa o único representante.